O presidente da comissão, senador Paulo Paim, apresentou dados do Ministério do Trabalho que apontam o Brasil entre os países com mais alto índice de acidentes. São 6,53 mortes por 100 mil trabalhadores. Nos Estados Unidos, são apenas 3,2 acidentes por 100 mil trabalhadores. Muitas dessas ocorrências poderiam ser evitadas com ações preventivas. Segundo os participantes do seminário, o problema não é a falta de leis adequadas, mas a fiscalização das empresas. O mais culpado disso não é o trabalhador. É justamente o manuseio de equipamento e que não tem orientação pelo setor patronal e o governo, os órgãos fiscalizadores do governo, não estão envolvidos nas fiscalizações, senador. A representante da CUT ressaltou que o empregador é responsável pela garantia das condições de segurança no local de trabalho, além de ser obrigado a fornecer o equipamento mais indicado e de forma gratuita. Conseguimos melhorar um pouco a situação, mas assim, ainda temos muitos problemas com o uso do tal do EPI. Não garante conforto algum e restringe muitas habilidades que os próprios trabalhadores têm na execução das suas tarefas. O equipamento de proteção individual só pode ser posto à venda com o certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. Todo e qualquer tipo de EPI tem que ser ensaiado em laboratório, de acordo com normas técnicas de ensaio. Tem alguns tipos de EPI que os fabricantes têm que mandar para fora do país para ensaiar fora do país porque nós não temos laboratórios aqui. Os participantes concordaram que o uso do equipamento de proteção individual não é suficiente para evitar acidentes. É preciso criar medidas de proteção coletiva que incluam todo o ambiente de trabalho e eliminem as condições de risco. O EPI não afasta o risco, mas as consequências do acidente. O que evita o acidente é uma adequada gestão de risco. Eu acho que as medidas coletivas para evitar um ambiente favorável ao acidente é fundamental. Eu acho que é muito importante nós estarmos juntos discutindo essa questão e desmistificar um pouco aquela questão de que campanha de prevenção de acidentes do trabalho tem que ter a foto do trabalhador com capacete, como se ele fosse o único responsável a fazer a sua prevenção. O EPI não substitui o direito do trabalhador a receber os adicionais. Segundo, o EPI não resolve a questão de fundo dos acidentes do trabalho.